Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar eu já quero mostrar essa imagem aqui pra vocês, né, que mostra pra gente as skins que tem no jogo com essa temática de diabo demônio, tá ligado? Porque a gente pode ver, né, que ontem à noite foi lançado na loja aquela skin ali da diabinha, né, que tá ali no canto esquerdo em cima, né, a primeira skin que aparece aí na imagem e as outras sete skins, né, já foram lançadas aí há um tempinho atrás. E eu achei interessante mostrar isso aqui pra vocês porque é um tema de skin que eu acho bem da hora, tá ligado? Visualmente falando, essas skins aí de tipo demônio e tudo mais eu acho muito da hora, tá ligado? Sinceramente, acho um estilo bem legal, né, enfim, queria mostrar aí pra vocês. Lembrando, né, que agora a gente vai entrar no evento de Halloween, então provavelmente muitas dessas skins aí, né, vão estar voltando na loja pra você poder comprar. Então se você curte alguma delas, já vai preparando os V-Bugs, beleza? E bom, mano, outra parada pra comentar aqui aí a respeito, né, de item e tudo mais, é um bug, né, que a Epic Games corrigiu em relação à picareta, né, que era pra ser uma recompensa aí por conta de um problema na loja. O Ian Zitz comentou o seguinte, a Epic Games está ciente que alguns jogadores elegíveis não tinham recebido a picareta embreagem após a compra do pacote, né, ponto de fuga algumas semanas atrás. Segundo eles, o problema foi resolvido e todos os jogadores elegíveis já devem ter recebido a picareta. Então se esse foi o seu caso, né, se você tinha sufrido com esse bug aí do pacote e não tinha recebido a picareta, agora ela vai estar chegando na sua conta, tá? E olhem só, mano, outra parada que eu quero mostrar aqui pra vocês é um vídeo, né, feito pelo Farrells, né, o querido Farrells aí, né, o cara da comunidade que mais faz trailer da hora, tá ligado? Vamos ser sinceros aí, o cara é insano demais e de novo ele fez um trailer muito insano, tá? Tem um minuto de duração, é bem longo até, mas é bem legal, né, tem relação com o evento de Halloween que já vai começar na próxima semana. Enfim, manos, olhem só o trabalho dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. We're down. Bom, não tem nem o que falar, né, eu já elogiei tanto ele aqui que eu já cansei, né, mas enfim, ficou sensacional, né, novamente. E uma coisa que eu gostei muito é que ele fez os monstros do Halloween como se fossem, tipo, monstros de cromo, né, diferente dos monstros do Cuba, né, que apareceram aí nos últimos eventos que aconteceram. E, manos, eu achei essa ideia muito da hora, né, porque o tema da temporada, além de cromo ali e tudo, é a mensageira, né, que é a vilã, vou dizer assim, aqui no momento do jogo. Então seria interessante, né, se realmente o evento de Halloween, né, ficasse em volta da mensageira, né, quem sabe os monstros aí de cromo poderiam estar aparecendo de fato. Eu achei uma ideia bem, bem da hora, né, mas enfim, comentei o que você também achou da ideia, né, do trailer aí feito por ele, mais uma vez, parabéns. E outra coisa, né, com relação ao Halloween é que a Epic Games divulgou essa imagem aqui pra gente, né, que mostra aí as skins de concepts que venceram naquele concurso aí que serão lançadas na loja. Enfim, a gente pode ver ali atrás das skins as galinhas zumbi, né, que eu tinha comentado com vocês que elas tinham sido vazadas, né, somente, tipo, o texto dela nos arquivos, a imagem não tinha sido vazada, mas agora, né, já tem aí a imagem delas pra gente. Lembrando que essas galinhas vão ter a função de jump scare, tá ligado? Tipo aqueles monstros, né, aqueles zumbis que apareciam no evento passado, né, que saíam da lixeira geralmente e assustavam a gente. Então, as galinhas mais ou menos vão ter esse mesmo intuito, né, vão estar saindo ali, quem sabe, de lugares menores, né, assustando a gente. A gente pode ver, né, que elas já tem essa temática de fato de zumbi ali mesmo, né, pra ser bem aterrorizante. Né, enfim, né, fique ligado então que o evento de Halloween vai ter esses jump scare acontecendo na partida. E bom, mano, outra parada importante, né, são algumas novidades que vão estar sendo lançadas no jogo, tá? Uma delas é com relação ao dano que a gente causa nos oponentes. Olhem só que interessante, esse vídeo mostra aí pra gente que a Epic Games está trabalhando, né, numa nova função que vai ser o dano acumulativo. A gente pode ver, né, que tem mudança ali de cores também, né, que o dano que você causa no corpo, no escudo, né, vai ter uma cor diferente. Mas, enfim, né, o que chama atenção mesmo é a mudança que a gente vai poder, né, colocar dano acumulativo. Ou seja, não vai mostrar o dano separado, né, no Fortnite, né, sempre foi assim, você causa, tipo, dano separado. Então você dá um tiro, né, tá lá, 30 de dano, outro tiro, mais 30, e assim por diante. Você meio que tem que fazer um cálculo mental, né, pra saber quanto dano você causou. Mas essa função, né, vai deixar o dano acumulativo, né, se você quiser. Então, você acerta 3 tiros em sequência, basicamente, vai mostrar lá 90 de dano, tá ligado, geral, lá, não vai mostrar os danos separados. Muitos jogos, né, já fazem isso. O Fortnite, né, nunca teve essa função. E, sinceramente, assim, ó, e eu já tô acostumado a ficar ali somando, tá ligado? Tanto é que esses dias eu vi um vídeo no YouTube de outro jogo, que agora não vou lembrar qual, que tinha essa parada de dano acumulativo e eu não tava entendendo nada. Eu tava completamente bugado. Tipo, o cara tava lá causando mais dano, né, e quanto mais tiros ele dava, eu tava muito bugado. Depois que eu fui me ligar, né, que o dano no jogo mostrava o dano acumulativo, né. Aqui no Fortnite nunca foi assim e eu realmente já acostumei desse tipo, mas, né, pra quem gosta, tipo, não ficar calculando ali quanto dano causa, né, prefere o dano acumulativo mesmo, pelo jeito essa função vai tá sendo lançada muito em breve aí. E pra fechar, né, só lembrando de uma outra novidade que vai tá sendo lançado, que é a skin do Luke Skywalker, tá. Ela já foi encontrada nos arquivos, tipo, a imagem da skin não foi vazada, mas sim, ela vai ser lançada aqui na temporada 4. Provavelmente vai ser depois do evento de Halloween. Eu não vejo como a Epic vai lançar o Luke no meio do evento de Halloween, pra ser sincero, tá ligado? Então eu acho que vai ser só em novembro, tá. Enfim, a gente pode ver essa concept, né, feita por um usuário da comunidade. Ficou bem legal. Ele também fez a skin da Leia, a skin do C3PO e também a skin do Han Solo, né. A skin mais fácil de ser lançada, acho que é o Han Solo, afinal, né, é o Harrison Ford e já tem a skin do Jenna Jones no jogo, né, que também é dele basicamente. Mas enfim, né, quem sabe não só o Luke chega, como também outros personagens importantes aí, né, da saga do Star Wars, que até hoje não foram lançados também, né, como os que eu acabei de citar aqui pra vocês. Mas até o momento, né, só foi vazado o Luke mesmo, então assim, né, que tiver a informação de data de lançamento, claro, que eu vou estar atualizando vocês aqui no canal. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Fique ligado então, né, que semana que vem, terça-feira, dia 18, vai começar o evento de Halloween. Vamos ver o que a Epic Games está preparando aí pra esse ano, né. Já foi vazado ali, como eu falei, as galinhas zumbi, né, que vai ser uma novidade. Não vai ser uma grande novidade em si, né, mas vai ser uma parada diferente que vai estar sendo lançada. E quem sabe, né, alguns monstros também diferentes apareçam. Tipo, o trailer concept que eu mostrei ali, feito pelo Faros, eu achei bem legal, né, que ele fez ali os monstros de cromo, né, que tem temática aqui da temporada. Bem interessante mesmo, né, talvez a Epic Games de fato não esteja pensando numa ideia assim, né, mas enfim, né, vamos ter que esperar pra ver. Terça-feira o evento vai estar chegando. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!